O item 18 são os processos 700, 529, 1980, 21, 48, 1100, 775, 1994, 46, 1035, 1996, 15, 1198, 1998, 1. Transferência de titularidade das PCHs Cachoeira dos Prazeres, Calderões, Fumaça, Furquim, Salto, Caboclo e Funil, da Novelles do Brasil Limitada para Mainard Energética Limitada, seguido de transferência de controle societário da Mainard Energia Limitada, a Vila Real Energia S.A., e a alteração do regime de exploração de alto produtor de energia para produtor independente, bem como estabelecimento do percentual de redução a ser aplicado às TUSCs e TUSCs. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Sr. Diretor, isso é um processo simples, se não houver objeção, vou fazer um resumo, poderia ser constante do bloco, e não foi devido a dúvidas na instrução da área técnica, que foram sonadas até sexta-feira, no que diz respeito à questão das certidões que teriam se apresentadas. Então, o secretário-geral já pregou a transferência de outorga, são os empreendimentos que estão relacionados na tabela 1, que é a PCH Cachoeira dos Prazeres, PCH Salto, PCH Caboclo, Funil, Calderões e Fumaça e Furquim, tendo uma observação que a PCH Calderões, ela encontra-se com obras atrasadas. Esse seria o relato dos fatos sobre a fundamentação. Então, a empresa que vai receber a nova outorga, atendeu os estipulados na legislação, apresentou todas as certidões, todas as avaliadas pela área técnica. O único ponto que se observa é que, estou aqui no parágrafo 15, que atestaram que todas as PCHs envolvidas na operação já encontram-se em operação comercial, à exceção da usina de Calderões. E que, diante disso, nós temos a prática de transferência de outorga com empreendimento atrasado, seguiu o dispositivo do artigo 25 da resolução normativa 484 de 2012, que foi observado, então, no meu gabinete, a necessidade de se aplicar essa exigência, e que deve ser aportado, então, para que se tenha efetividade da transferência, as devidas garantias devido ao atraso da usina de Calderões. A usina de Calderões é uma usina com 15 megawatts de potência instalada, passa ao dispositivo. Confuco nessa análise, considerando o que consta dos processos citados em tela, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de transferir a titularidade da PCH a Cachoeira dos Frazeiros, Calderões, Fumaça, Furquim, Salto, Caboclo e Funil, objeto dos atos de outorga aí relacionados, em tela, da Novelles do Brasil Limitada para a Mainarte Energética Limitada, anuir a transferência do controle societário da Mainarte Energética Limitada, da Novelles do Brasil para a Vila Real, alterar o regime de exploração das PCHs para produção independente de energia elétrica, fixar o percentual de 50% de desconto nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição para a energia a ser comercializada pela PCH Cachoeira dos Prazeres, eu acho que essa era a única que não tinha no ato o desconto, que é legítimo, tendo em vista que trata-se de um empreendimento hidráulico com potência inferior a 30%. E aqui é o condicionante, senhores diretores, é condicionar a eficácia dessa deliberação à apresentação de garantia de fiel cumprimento do empreendimento PCH Calderões nos termos do artigo 8º da Resolução 343, e lá já está estipulado o valor pecuniário que deve ser recolhido em função da potência instalada do empreendimento, da potência do ato de outorga, perdão. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por transferir as titularidades das PCHs mencionadas e demais condições estabelecidas no voto do relator. Próximo.